Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinhar e Cultura. Hoje te ensinarei tudo o que você não deve fazer ao cozinhar macarrão. Mas antes, peça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda demais no meu trabalho. Então hoje na série de cozinha básica te ensinarei como cozer macarrão corretamente. Com essas dicas você nunca mais vai comer um macarrão ou mole demais, ou duro demais, ou sem molho, ou sem tal homogêneo. Vai ficar tudo perfeito. E a primeira coisa pra cozer uma massa perfeitamente é a quantia de água que a gente vai colocar na massa. Então pra cada 100 gramas de massa, de qualquer tipo de massa, um litro de água. Nunca cozinhe macarrão em pouca água, ele tem que ter água abundante. Outra coisa, água fervente, a água tem que estar borbulhando, nunca coloque também a sua massa numa água morna ou fria. Tem que estar bem borbulhando pra colocar. E a última coisa, o sal na água, tá? Sua água tem que estar bem salgadinha. Eu estou usando aqui 200 gramas de massa. Então tenho aqui 2 litros de água. E eu uso a medida de mais ou menos meia colher de sopa por litro de água. Então como eu tenho 2 litros aqui, colocarei uma colher de sopa de sal na água. E aí já venho aqui pra quebrar o mito que muita gente faz. Não coloque óleo na água, nem azeite, nenhum tipo de gordura, tá? Isso interfere, ele vai impermeabilizar a sua massa e não vai deixar o molho aderir nela. Então só vai prejudicar. Cozer macarrão é só água e sal, mais nada. Enquanto eu espero minha água ferver bem aqui, vamos falar sobre o tempo de cozimento da massa. Que é uma coisa que muita gente tem dúvida, só que é uma coisa muito simples. Porque toda embalagem de macarrão vem escrito o tempo de cozimento. E é o tempo de cozimento perfeito pra cada tipo de massa. Tem vários estudos, várias pessoas já testaram isso. Então confie, está escrito na embalagem, é porque é aquele tempo. E eu até deixei a caixinha da minha massa aqui ó. Não vou tampar a marca, porque todo mundo já sabe, é uma coisa muito característica né. Quem sabe a barila já crie uma amizade sincera com a gente aqui também. Tem escrito aqui, vou te mostrar no detalhe. Tem escrito o tempo de cozimento da massa. Como você pode ver aqui ó, vem escrito ó, o tempo de cozimento 9 minutos. Então toda massa vem escrito o tempo de cozimento. Algumas vem também com tempo estimado, tipo de 7 a 9 minutos. Vem escrito isso também. Mas essas da barila vem escrito o tempo já perfeito, de 9 minutos. Então 9 minutos sua massa vai estar perfeitamente cozida. É muito difícil, salvo raríssimas exceções massas que não vem escrito. Só alguns tipos de macarrão japonês que às vezes não vem escrito. Mas o macarrão comum que a gente usa no dia a dia, todos vem escrito o tempo de coxão nele. E minha água está fervendo aqui, eu tampei ela pra ferver mais rápido. E agora vamos falar sobre a massa tá. E escolhi esse tipo de massa, porque é o que mais as pessoas fazem errado. A pessoa pega esse macarrão lindo que a pessoa desenvolveu pra ser comprido e lindo e quebra. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Cada vez que vocês quebram o espaguete, o italiano sente uma pancada no coração, não façam isso. Não quebra o espaguete, tá? Se vocês querem servir uma massa curta, compre uma massa curta. A massa longa é feita pra ser servida inteira, compridinha. E é super legal porque ela adere bem o molho quando você enrola no garfinho. Então não quebra o espaguete, por favor. E ainda vou te ensinar como colocar ele na água também, que muita gente tem dúvida. Fala assim, ah, não pode mexer, não pode quebrar. Mas como que ele vai entrar todo dentro da água se ele é comprido? Já vou te ensinar, já já. E minha água agora aqui tá no ponto perfeito, ela tá borbulhando bastante. Você pode ver aqui no detalhe. Então você vai pegar a sua massa e só vai colocar ela dentro da panela. O cálculo de quantidade de massa por pessoa também, muita gente tem dúvida. Mais ou menos 100 gramas de massa por pessoa, por porção. E agora aqui, você vai empurrando com as mãos a massa. E ela vai descendo. Não precisa quebrar a massa. Porque às vezes as pessoas também colocam e deixam aqui. Então vai cozer pra parte de baixo, pra parte de cima não vai cozer legalzinha. Então você vai empurrando com as mãos mesmo e quando chegar perto da água quente, você pega o seu garfinho e empurra a massa toda pra dentro da água. E aí com a massa toda dentro da água, você começa a soltar ela. O ideal aqui nos primeiros minutos de cozimento é sempre vir aqui e dar uma mexidinha pra que a massa não fique grudadinha uma na outra. E aí o meu macarrão entrou todo dentro da água, a gente vai pegar e vai contar os minutos. Põe no seu cronômetro, olha no relógio o tempo certinho. Mas vou dar uma dica aqui pra emulsionar o molho. Tire com um minuto a menos. Então a gente vai marcar aqui oito minutos segundo a massa que eu tô usando e aí vou mostrar o truque depois. Então aqui nos primeiros minutinhos, vem aqui de vez em quando e mexe a massa pra que ela não fique grudadinha. Tá vendo? Ele já tá soltinho aqui dentro da panela e bonitão e inteirinho. E como falei, essa é a maneira de cozer o macarrão pra qualquer tipo, tá? Qualquer tipo de pasta, só não quebrem as pastas compridas, tá? Tem o espaguete, tem o linguine, tem o talharim, só não quebrem a massa. Então tá aqui faltando uns dois minutinhos pra finalizar a massa e vou te contar o último segredo aqui. Reserve um pouco da água do cozimento da sua massa. Se você tiver aquela espagueteira que você puxa a água e já fica dentro da panela, perfeito, não precisa nem reservar. Mas se você não tiver, assim como eu não tenho, você pega aqui uma conchinha e reserva um pouco dessa água do cozimento pra gente finalizar a massa na panela. Então eu reservei aqui algumas colchas da água do cozimento. E por que eu tô reservando essa água do cozimento? Porque essa água do cozimento, ela tem o amido da massa junto. E esse amido da massa, quando a gente coloca um pouco no molho, quando for envolver a massa, ele ajuda a dar cremosidade na massa e fica perfeito. E só vou esperar agora o tempo de finalizar a massa, vou escorrer ela e volto pra dar sequência. E já escorri minha massa aqui, ó, ela tá bonitona, soltinha, não precisa colocar óleo. E agora vou te falar do molho. Aqui tem o meu maravilhoso molho de tomassa assado, que eu já ensinei a fazer, o card vai tá aqui no vídeo. E também tenho aqui molho pesto genovese, que é o molho pesto verde, tá? Vou te mostrar aqui no detalhe como ele é, pra quem não conhece. Este é o molho pesto genovese, tá? É um molho feito com azeite, manjericão, parmesão e pinólico. Com certeza vou ensinar esse molho maravilhoso. Tem o molho verde, que é o genovese, e tem o pesto rosso também, que é feito com tomate seco, que é muito maravilhoso. Vou ensinar com certeza no canal. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, que eu já gravei, com certeza o card vai tá aqui também. Então tenho minhas duas panelinhas aqui, vou colocar o pesto na primeira. E aqui no pesto, como ele é um molho bem denso, então já vou colocar aqui meia conchinha da água do cozimento. E na outra panela eu vou colocar o molho de tomassa assado. Como já tava bem quentinha a panela aqui, ó, o molho já começou a borbulhar. E agora eu vou mexer também o pesto. E aí a quantidade de molho por massa, aí é o quanto seu coração mandar. Isso aí realmente é a gosto. Tem pessoas que gostam de um macarrão bastante molho, tem pessoas que gostam dele mais sequinho. Então agora eu vou distribuir aqui minha massa entre as duas panelas. Então eu colocarei por volta de 100 gramas em cada um. E agora você vem aqui, ó, e mexe a massa dentro do molho. E ela vai envolver e pegar todo o molho e vai ficar molhadíssimo. Aqui o meu molho vermelho também. Aqui na minha massa do pesto, vou colocar mais um pouquinho do caldo, do cozimento. E vou mexer. E aí aquele minutinho que faltava no cozimento, ele já vai terminar aqui na panela e vai ficar no ponto perfeito. A minha aqui já tá pronta, eu vou desligar e vou tirar da boca porque o meu pão aqui é elétrico, ele continua quentinho. E vou passar o vermelho pra cá, pra você conseguir ver no detalhe melhor. E aqui o molho vermelho, como ele é mais líquido, você pode deixar pra colocar um pouquinho depois, na hora que ele absorver bem o caldo. Então eu coloco aqui um pouquinho do caldo no cozimento. Mexeu. E fica essa coisa linda aqui, ó. Eu vou colocar só mais de uma colherzinha de molho, porque eu gosto bastante de molho, de vermelho. O pesto, ele já é um pouquinho mais sequinho. E pra mim já tá perfeito aqui também. Também vou desligar e tirar aqui do fogo. E agora eu vou te mostrar aqui no detalhe como ficaram as duas massas envolvidas com o molho perfeitamente. E começo aqui mostrando o pesto, olha. Ele tá perfeito e a massa toda está envolvida no molho. E aqui o molho, o suco, o molho de tomate assado. Tá vendo como ele está todo envolvido com o molho e bem cremoso. E estão prontas as nossas massas aqui. E essa técnica de finalizar na panela, você pode usar com qualquer molho, tá? E sempre também reservar um pouquinho da água do cozimento. Mesmo pra um bechamel, né? O famoso molho branco do Brasil. Você pode finalizar também. Porque às vezes o bechamel fica dentro. Então você dilui com um pouquinho da água do cozimento. Você pode usar pra um bolognese. Você pode usar pra qualquer. Pra um putanesca, pra um molho la norma. Qualquer um, você pode estar usando essa técnica. E sempre façam isso, de finalizar a massa no molho, tá? Colocar a massa aqui cozida só e o molho por cima, ela não adere. Não fica tão gostoso. E agora você emprata bem bonitona a sua massa. E serve pra você, pra sua família, pra suas amigas. E agora eu vou colocar as massas no prato aqui. E tenho aqui minhas duas massas empratadas, muito lindas. Vou mostrar pra você no detalhe. Tenho aqui o espaguete ao pesto. E tenho aqui o espaguete com molho de tomate assado. E agora a gente finaliza com o quê? Com um pouco de queijo. Queijo nunca é demais, né? O meu aqui é grana padrão, mas pode ser o queijo curado que você quiser. E prontinho, ficou tão lindo com o quê? O quê que eu vou mostrar de novo no detalhe pra você? Temos aqui, ó, o pesto e o tomate assado. E agora vem a parte difícil, né? Que eu vou ter que provar vocês. E aí, Vanessa, eu não posso quebrar o macarrão, mas é como é que eu faço pra comer? Você vai enrolando. Você pode também usar o auxílio de uma colher. Você coloca a massa na colher e vai enrolando. E um bairro de jaquete assado. Você não fez ainda esse molho de tomate assado? Eu não me canso nunca de falar. Nunca vou me cansar de falar dele. Porque ele é muito gostoso, muito especial. E agora vamos aqui para o pesto. Molho pesto é muito bom, gente. Aqui é uma sequência dos molhos que eu mais gosto. Molho sugo, molho de tomate natural e o segundo molho pesto. Molho pesto de anavês e o pesto rosso também é maravilhoso. Então é isso. Espero ter tirado toda a sua dúvida de como cozer macarrão. Agora você nunca mais vai fazer um macarrão ou muito passado ou muito duro. Vai ficar sempre perfeito com essa técnica. E me deixa aqui nos comentários. Me conta qual tipo de massa você mais gosta e qual tipo de molho você mais gosta. Então essa foi a receitinha de hoje. Dê seu like, seu comentário, compartilhe com a família e os amigos. E até a próxima!